Música Olha a cara dela me olhando com a cara de chara Olha a cara dela me olhando com a cara de chara Ela quer dizer alguma coisa Eu vejo a cara dela de surpresa Eu vejo a cara dela de surpresa No meu relance saio de filhinho Ela acha eu um boizinho E não dar atenção ao olhar apaixonado dela Engraçado quando eu olhava ela disfarçava Agora quando eu não olho Ela dá bombeira Quer encarnar Quer encarnar Seu amor por mim Um dia eu apronto E digo que ela é santa Só pra mim Fazer acreditar Que ela Não é nada Pra mim Que ela Não é nada Não é nada Para mim O pago que eu dei nela Foi o que ela fez pra mim O pago que eu dei nela Foi o que ela fez comigo O pago que eu dei nela Foi o que ela fez comigo E o pago que eu dei nela Que ela fez comigo O pago que eu dei nela E 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 o pago que eu dei nela